Música Todo, quem tá lembrar Som soldado Minha cabeça na quitura de burrito Som soldado Música Todo, quem tá lembrar Som soldado De pipoca, de tipa, não babo mistil Som soldado Música Tudo, quem tá lembrar Som soldado De que o sorriso na burra Doutora que raiva Som soldado Música Tudo, quem tá lembrar Som soldado Minha cabeça na quitura de burrito Som soldado Som soldado Música Tudo, quem tá lembrar Som soldado Música De pipoca, de tipa, não babo mistil Som soldado Tudo, quem tá lembrar Som soldado De que o sorriso na burra De que o sorriso na burra Tora que raiva De que o sorriso na burra De que o sorriso na burra De que o sorriso na burra Som soldado E aí